Santo, 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 Senhor Deus do Universo Olá, seja bem-vindo ao canal da Mediatrix Escola de Música Sacra. Eu me chamo Lucas Sidosky e hoje vou lhe ajudar a tocar o Santo com melodia do padre Pedro Brito Guimarães e letra oficial do Missal Romano. Então esta música pode ser executada na Santa Missa. Se você tiver dúvidas sobre o conteúdo ensinado neste vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo que eu estou disponível para lhe ajudar. Este vídeo foi pensado para estudantes do nível intermediário dos instrumentos, seja teclado, piano ou órgão. Então você terá o acompanhamento da música com acordes e a melodia escrita na partitura na clave de sol. Aos poucos você vai acompanhar aqui no canal vídeos para o nível iniciante, que terá somente acordes para acompanhar o canto na Santa Missa e também no nível avançado, quando teremos claves de fá e sol tocando ao mesmo tempo. Acompanhe então na partitura disponibilizada aqui na tela do vídeo, que eu vou ensinar frase por frase de como vamos tocar esta música. Eu não vou ensinar a ler a partitura neste vídeo. Então se você não sabe ler, você pode copiar o nome das notas, imitar as teclas que eu estou tocando, mas o objetivo deste vídeo não é ensinar a leitura de partituras. Se você deseja aprender a ler partituras, pode comentar aqui abaixo que eu posso fazer vídeos específicos para isso. Vamos lá! A primeira frase está indicada que iniciaremos com o dedo 3 na nota Mi e vamos tocar assim. Mi, 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 ré, dó, mi, 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 fá, mi, fá, mi, ré. Você pode estudar um pouco e tocar junto comigo depois. Vou tocar mais uma vez. Começa com o terceiro dedo na tecla Mi e todas as outras notas estão aqui embaixo dos outros dedos. Nós não precisamos fazer nenhuma passagem de dedo. Vamos lá! Mi, 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 ré, dó, mi, 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 fá, fá, mi, fá, mi, ré. Muito bem! A próxima frase nós começamos com um Sol grave, certo? Com o dedo 1 e já voltamos para a posição com o terceiro dedo no Mi. Sol, mi, 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 ré, dó, mi, mi. Agora nós passamos o dedo 2 para a nota Mi para conseguirmos ter dedos para tocar todas as outras notas. Então, primeiro, dedo 1 no Sol, dedo 3 no Mi. Sol, mi, 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 ré, dó, mi, mi, fá, 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 sol, lá, sol. E agora as duas frases ficam Santo, 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 Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam Passa o dedo 2 Agora vamos para o Osana O Osana nós temos a indicação do segundo dedo no Sol Quinto dedo no Dó Vai ficar assim Sol, Dó, Sol, Mi, Sol, Lá, Mi Vamos de novo Sol, Dó, Sol, Mi, Sol, Lá, Mi E agora? Ré, Dó, Lá, Sol, Fá, Ré Ré, Dó, Lá, Sol, Fá, Ré Percebe a passagem de dedos que a gente fez Sol, Dó, Sol, Mi, Sol, Lá, Mi Passa o dedo 2 E depois o dedo 1 Ré, Dó, Lá, Sol, Fá, Ré E aí na frase seguinte vai repetir a mesma coisa Sol, Dó, Sol, Mi, Sol, Lá, Mi Ré, Dó, Lá, Sol, Fá, Sol A única diferença é que nós terminamos com o Sol e não com o Ré Tocando o Osana agora a partir do compasso 9 Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Daqui pra frente nós temos repetição da maior parte das notas Apesar do texto ser diferente, as notas se repetem Então agora nós vamos ver os acordes que vão acompanhar Os acordes com a mão esquerda Então eu vou passar os acordes invertidos Próximos um do outro Para não dificultar demais Então, mas se você já é mais avançado Você pode fazer os acordes na sua posição fundamental Como você achar melhor Eu vou passar os acordes mais próximos Para fazer os acordes Dó maior, temos Dó, Mi, Sol Dedo 5, 3 e 1 Temos Lá menor Dedo 5, 3 e 1 também Dó, Mi, Lá Fá maior Dedo 5, 2 e 1 Dó, Fá e Lá E Sol maior com sétima Si, Fá e Sol Com dedos 5, 2 e 1 Se você não conseguiu acompanhar Volte o vídeo Assista novamente Então nós vamos ficar assim Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo Ok? Agora eu vou juntar as duas mãos Muito bem Já tocamos a primeira frase Então Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo Agora Nós temos o Céu E você vai perceber Que nós temos um Sol aqui E a mão esquerda Está tocando Si, Fá, Sol Aqui Então nós temos a mesma nota Nós soltamos a nota da mão esquerda Para poder tocar a nota da melodia E assim já tocamos as duas primeiras frases É claro que você vai ter que estudar bastante As mãos separadas Antes de juntar as mãos Se você quiser acompanhar a execução completa Desta música Clique no link disponibilizado aqui na tela do vídeo Que você vai poder tocar junto comigo E assistir eu tocando ela inteira Muito obrigado E até o próximo vídeo